E a semana começou com o protesto aqui na capital. Centenas de motoristas de aplicativos realizaram hoje uma caminhada na região central da cidade, passando pela prefeitura e pelo Palácio Piratini. Os manifestantes pediam por mais segurança. Mais duas mortes durante o trabalho na região metropolitana de Porto Alegre e impulsionaram a categoria a pedir socorro ao poder público na manhã de hoje. Nós esperamos que principalmente as plataformas nos deem mais segurança através dos aplicativos. Hoje a gente não sabe o destino, hoje a gente não sabe para onde a gente vai quando pega um passageiro, a menos depois que ele entra dentro do carro. Hoje a gente não pode escolher se a gente quer trabalhar em dinheiro ou cartão. A gente espera que as plataformas tenham essa sensibilidade de ajeitar os aplicativos para que a gente consiga trabalhar com eles de uma forma mais segura. A primeira parada do grupo que começou o trajeto no Largo Zumbi dos Palmares e percorreu as ruas do centro foi no Paço Municipal, onde os líderes da manifestação estiveram reunidos com a EPTC e representantes do Executivo Municipal, pedindo para que se exija dos aplicativos condições mínimas de segurança para o trabalho. A gente está tentando modificar o que foi colocado na regulamentação e foi vetado pela prefeitura, pelo nosso tal prefeito. E são quesitos básicos que nós que estamos na rua, a gente entende como importante que o prefeito para ele não é. O grupo ainda se deslocou até a sede da empresa Uber, na Avenida Padre Cacique, onde voltou a pedir mais segurança. De acordo com a Associação da Liga dos Motoristas de Aplicativos, a categoria sofre de três a quatro assaltos por dia.